E chegam a nossa quinta-feira e chegaram eles, Hannah Higgins e Josias Riggins! Eu sou a Tata Alice, já convidado para mais episódios do nosso The Sims 3! E antes de mais nada, já deixa um grande likezão aqui nesse vídeo, compartilha com os bingles que é o nosso The Sims, Coral Island! E também já se inscreve no canal quando você não seja inscrito, mulher, e é só... Ih, barbari... Ih, me perdi! Ei, se inscreve, barbarias! Ei, gente, sim, outra coisa também! Muita e sobrevenda a todos os membros do canal! Um beijo para todos os membros que estão aqui ajudando o Tata a conseguir pagar os boletos e sobreviver nesse grande mundo que está passando por repulsão, pelo amor de Deus! Se você ainda não é membro, a partir de 5 raios, você pode se tornar membro, ter vontade do canal do Tata, e ainda barbarizar e deixar você se desfelizinho e continuar trabalhando. Vixeiros, desde os últimos episódios, conseguimos fechar a casinha deles. Era uma casa muito engraçada. Não tinha nada, era esbagaçada. Inclusive, praticamente, não tem nem luz, né? E eles moram na grama mesmo, no chão. Não tem chão, não tem concreto nos chões, né? Ok. Outra coisa... Ah, tem que mudar de dormir, né? Já separar as camas, já separar as camas, né? Ou então qualquer um derrubar na cama que quiser, né? É... Pronto, mande o bicho... Ele vem só aqui fazer o cocôzinho dele, ó, usar... Dá o descarga, né? É o que eu tava comendo aí pro... Um negócio aqui, ó... Sono maligno, é tudo maligno, que nem a mais, né? Sono maligno, barbarizamento maligno, não sei o que maligno... Ixi... Ah, achei que era buguinho do bicho... É... Outra coisa que eu ia falar, gente... Gente, minha barba tá assim, ó... Amanheci com ela assim, ó... De lado... Ela quis se expressar hoje dessa maneira... Eita, acho que bugou mesmo... Eita! Tem hora que dá um bug, ó... Eita, o menino não conseguiu tomar banho... Ai, não conseguiu porque o boneco tava na frente... Pelo amor de Deus, hein, ó... Fofo... Tu te moca, viu? Boneco na frente, o menino não conseguiu tomar banho, hein? Valeu, meu pai... Ai, sim, gente, o negócio de ter duplicado... O boneco é porque tá no outono... Ai, fica aparecendo um boneco lá no gnomo... Por isso que apareceram dois, não é isso? A gente pegou a abóbora... Quantos dias de outono? Tem dois, já tem vários, né? Sim, isso aqui dá pra vender, dá não... Seiscentos... Se não, eu só posso vender no máximo de duzentos, né? Na nossa... Na nossa regra, que a gente criou pra nós mesmo... É... Quatrocentos, quatrocentos... Não tá por dentro... A gente tá juntando aqui as nossas rosas, ó... É... Rosas... São vermelhas... São vermelhas como canto sapiá... Ai, da criança... Cem por cento concluíd, né, ó... Diabolicamente feliz... É tudo diabólico, meu irmão... Se der prazer com os infortunos dos outros, sim... Conversa ofiada... Sim, o clima existe... Os acontecimentos atuais estão indo... Você segue os... Não sei o quê... Que é quando você conversa sobre o clima... Ninguém gosta... Eles sempre ficam chateados... É... Conversar com Rona Riga... Só é fácil eles concluírem... Casar... Olha, mulher... Ela dá costume de casar... Apareceu o tatálico dos anos 2010... E é, amiga... Passado, não tem nem boy... É que agora ela é jovem adulta, né... Então ela tá... Olha, ela é jovem adulta... Aí ela tá fazendo casar... Mas, meu filho, como é que casa com 200 cebolhos... E numa casa que não tem nem pra onde ir... Né... Daí, tá, Alice... A gente se casar com boy... Tem na regra lá, viu... Ele só pode trazer no máximo... Quanto? Agora, não... Acho que é mil... Se trouxer mais, a gente tem que tirar... Não vale... Não pode... E eu nem posso me mudar pra casa do boy, não... Viu... Senão fica muito fácil... É, Simoque... Aqui é desafio nível hard... Aqui nível hard... Olha isso aqui, ó... Porque, ó... Espaço inacabado... Esse espaço... Precisa de algum tipo de piso... E revestimento... Sim, mulher... Vou botar um piso... Eu tenho dinheiro... Simoque... Tô com dinheiro... Eu tenho 200... Deixa eu te ser molho... Entendeu... Isso aqui é... Isso aqui é dinheiraço... Assim, ó... Eita, 200 centímetros... Fala, mulher... Que negócio caro... Passado... Não sabia que era caro assim... Não, viu... Simoque... Não, achei que era mais barato... Ah, esse aqui é zero... Olha, gente... Tem piso de zero... Eita, tem um monte... Eu não sabia... Ah... Agora sim... Será que tem papéis de paredes de zero? Se tiver, a gente tá aceitando... Quatro simolhos... É, aí também é querido demais, né... Dez... Três... Mas ali também fica feio... Quatro... De varços... Ai, esses anquinhos... É contrapersonalizado... Eita, acho que isso aqui não podia não... Acho que não existe isso não, viu... Acho que é barbarizamento isso aqui... Porque é contrapersonalizado, é... Ai, não, mulher... Mas tá aqui, né... Vamos barbarizar... Deixa o bichinho, né... Tem a paredinha deles... Manque, né... Vamos botar umas pedras assim, ó... Seis molhos... São umas pedras... É, acho que um deles aqui era contrapersonalizado, viu... Por isso que aquele som tá zero... Como é que... Repintar o som não vai pagar nada... Tá onde, hein... Pronto, assim, ó... Pronto, pelo menos fica mais barbaro... Ó, gastou nada, amei... Luzinha... Tá só uma luzinha, né... Também... Porque tá muito escuro... Ninguém nem enxerga... O jogo já é escuro... Ainda... Né... Quarenta... Quarenta paga... Pronto, essa daqui... Quarenta paga... Ah, olha aí, ó... Olha a iluminação chegando... Aí dá pra tirar esse... Agora sim, gente... Vocês conseguem ver, ó... Vocês sabiam que a casa era assim? Ninguém nem sabia, né... Como é que era a casa... Pois ela é assim... Pra quem não tinha visto... Aí eu acho que eu vou botar esse mesmo papel de parede aqui... E aí os sons do banheiro... O grão do banheiro... Vai ser pra um ladrilho... Dá pra usar esses dois ladrilhos, né... Não, também tá muito... Estou antes com o ré... Vou tomar umzinho pra ficar na mesma vibe, né... Pronto... As portas quebradas... Tá ótimo... Êêêêê... Olha aí, gente... Nossa casinha... Ai... Cozão... Tá tomando forma, hein... A casinha tá tomando formas... Quem vai acordar primeiro? O menino acorda primeiro... Ele tem aula hoje, hein... Ai, tem não... Em três dias? Por que hoje em algum dia... Três dias e três... Três dias e três horas? Achei que fosse ter aula hoje... Não, hein... Entendi mais nada... Como é? Enfim... Ó, o bicho já acordou... Porque ele ia encontrar uma rocha... Tá, é o seguinte... Manda ele dormir... Que ele não dormiu ontem, né... Manda ele comer a maçãzinha dele... Ela vai pegar mais maçã pra ele... Ó, pro bichinho... Que o pobre não tem mais o que comer... Por que ele não consegue tomar banho aqui? Vale... Por que ele não tava pra tomar antes... Não tava dando, né... Gente... Alguma coisa tá impedindo? Não tô entendendo como é, hein... Será que é porque o povo que tá no meio? Mas esse aqui ele soma banho mesmo no meio dos outros... Ah, tá aí, ó... Agora foi... Simoque... Ela já acorda também... Fomenta, né... Comer... Comer... Ó, a criança... Olha, o menino toma banho com a roupa, menina... Tem que desentupir, né... Que quebrou a criança... Nossa... É dia de formatura... Vá até a prefeitura pra pegar o seu diploma na cerimônia de formatura... Que formatura? A formatura do quê? Da vagabundagem? Que ela não foi pra nenhuma aula... Eita, menina... Olha, você mora que viu... A formatura da vagabundagem... Só se for mesmo... Comer... Comer... Deixa o bicho desverso comigo dele, né... Ó... Eita, já aparece oferecer pra tornar real... A pessoa me atrapalha do amigo imaginário... Precisa estar no inventário do seu sim... Olha, já aparece pra tornar real... Engraçada... Conta a história engraçada... Ah, ela achando ele perturbado, né... Como assim? Tá falando com quem? Deixa o bicho, sim... Amigo imaginário... Ele não comentou... Não falou pra ela sobre o amigo imaginário, né... Falar sobre o amigo imaginário... Ele não tinha falado ainda... Já vivo... Já tá vivo... Conversar sobre o... Conversar... Que ele quer conversar com ela... Vou mandar dar um abraço, né... Um abraço... Porque já várias vezes ela pensou em... Diz suas amizades com ele, né... É bom ele contar as coisas pra ela... Ela já terminou ali... Ah, ela não terminou não, viu... De ajeitar... Olha ela contando, ó... Quero, quero, quero... Quero... Eeeeee... O bichinho, ó... Contou pra ela... Rubble... Pronto, bichinho... Ó, eu vou mandar ele pro meio do mundo pra pegar as coisas... Ele pode pegar a flor... Eu não sei se ele pega fruto... Mas flor no show ele pega... Talvez cavar, né... Fazer essa alinhagem... Ó, manda ela entupir, que ela não... Ó, olha o abracinho. Eles são super best, gente. Eles são 100%, ó. Melhor amigo, deixa ela entupir. Pronto, manda a criança ir pro meio do mundo. Ah, isso aqui dá pra pegar, hein, menina? Dá, não? Acho que apodreceu, hein, nossas coisas. De novo, hein, menina? Ai, não, deu certo, ó. Tratar, cuidar do jardim. Ela tem que cuidar do jardim, né? Tá, vou mandar ele... Deixa eu ver. Tem que ir lá pro centro da cidade, né? Na praia, tem coisa... Aqui é que tem as flores, menina, que a gente pega. Agora, eu acho que ele não pega as frutas de árvore. Até porque as árvores estão todas bagaçadas. Eita, menina, cancela! Mas aqui tem, geralmente tem, ó. E aí, ó. Pergalinho azul, ele pode pegar e afinar as coisas, ó. Semente, aqui não dá pra... Semente, 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 semente. Ah, manda o bichinho pescar, né? É. Pronto, eu já disse que ele ia ficar na pesca. Pronto, achei tudo, né? Ela tá cuidando do jardim dela, que ela passa um dia inteiro cuidando desse jardim, né? Ó, as... O negócio sem nada, só as penas voando. Ele foi com a bicicletinha dele. Sim, depois vamos comprar uma bicicletinha pra ela, pra ela, viu? É. Aborrecida com a natureza. Ai, que ela não gosta, né, menina? Odeia o ar livre, meu. Foi quando ela cresceu, ela ganhou esse traço sem querer, né? Nem eu nem queria. Ai, você pode entrar numa carreira, gente! Agora, você pode entrar numa carreira, calma. Lá nas regras diz. Que um dos objetivos é ela chegar no nível mais da carreira dela. Calma, deixa eu ler aqui, ó. Nas regras, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho as regras aqui, ó. Ó, desafio da adolescente fugitiva. Aqui nas regras fala o seguinte, ó. Pera aí. Eita. Quando se casar... Tá, ó. Quando se casar, o marido ou a esposa só pode fazer, no máximo, os simolhos, viu? Ó, não deixe nenhuma que você pretende ser ambiciosa. Desafio. Ó, a personagem principal chegar no nível máximo da carreira escolhida. É um dos objetivos finais, né? Então, vamos botar já pela paparizar, viu? A senhora é pra qualquer tipo de grande dinheiro, tarataram. Tem a penta, tarataram. É. Ai, gente, vamos escolher uma profissão pra ela. O que seria legal ela ser de profissão, hein? Ela tem que ver no jornal. Entregar o jornal hoje, pagar contas. Ai, acho que eu desativei o jornal. Foi, mina? Vale, eu tô sendo legal de jornal, olha. Lambares. Manda ela fertilizar, ó. Fertilizar com lambares. Vale, ela limpa a formatura. Olha, mulher. A cara nem treme, né, mulher? Formatura de quê? Pô, deixa ela aí. Achei tão bonitinho. Formatura de quê? Essa menina não foi numa vez pra escola. Inclusive, o livro dela, a tarefa tá ali atrás. Perto do mar. Olha a bacharia da formatura. Ai, o menino também foi? Ai, ele também foi pra formatura da mãe dele, é? Olha, menina, ele botou com a roupinha dele, ó. Os cabelos dele, ó. Ele tem cara do cão, né, mulher? Ele, olha ele, menina, ele tem... Ele parece o dentro do Pimentinha. A cara do cão, menina. Pô, ele vai pra tua formatura. É na prefeitura, né, menina? É. A criança tá ainda ali também a pé, ó. Fazendo esses cartovascular. Ela tá com o ódio, mulher, ó. Vale, mulher. Ei, o negócio da aula de pintura, hein? Que a Terra ficou fazendo ontem. Ah, meia quatrocentos e molho. Olha aí, ó, como é caríssimo. Marquei de cariz, mas as aulas são tudo ao mesmo valor. É tudo caríssimo, menina, ó. Ah, e é porque ela vai se registrar como autônoma pintora, né? Eu acho que ela vai ser na pintura mesmo, viu, mulher? Ó, a galera chegando, ó. Ih! Ó, a galera chegando pra formatura. Pessoal olhando assim pra ela. Que é essa? Ela era da nossa turma? Ela era da nossa turma? Nem lembro dela. Quem é ela? Ó, meu, gente. É ela, sim. Ela sempre esteve presente, só vocês não viram. Ela ficava lá no fundo da sala, sim, ó. Ela ficava logo lá no fundo. Vai! Lábios divididos. Tô com essa musa na cabeça. Lábios divididos. Te amo. Eu não quero... Vai, a mulher travou aqui. Ah, pelo amor de Deus. Eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faz. Tô tentando tirar foto pra Thamby, gente. Ter você só pra mim, meu amor. Pronto, então a galera é tudo. Pronto, tirou uma foto aqui pra Thamby. Outra assim. A formatura é fake. O título da Thamby é a formatura ou fake? Formou de quê? Alguém me explica. Ela se formou de quê? Meu Deus. Ela tem isso só porque parece ter boca livre. Tem boca livre, né? Aí, como ela tinha sido matriculada por conta dos pais dela, quando ela estava em casa... Olha! Sempre se lembrará do dia da formatura. Porque ela quase não se formou. Homem, olha aí, ó. Espeço a lei porque ela quase não se formou. Exato, né, meu amor? Parabéns, Hannah. Se formou na instituição Ensino Médio Comunitário com uma nota vermelha. Seus colegas de classe elegeram muito provavelmente... Elegeram muito provavelmente ser eletrocutada. O futuro será belíssimo para esse jovem formando. Diplomas e premissão no inventário de Hannah. Valeu, moleque. Eu vou eletrocutado. Deixa eu ver o... 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 Coisa ali, como é? Cadê o meu inventário? O que é que eu ganhei? Muito pra vencer ela é eletrocutada. Olha, menina, esse negócio aqui que ela ganhou passado, eu sabia. 20... Ela não fica satisfeito de estar no meio do mundo, é? Vai... Ei, será que eu boto pra ela... Como é, hein? Ó, 10 pode vender. Será que eu boto pra ela ser autônoma na pintura, hein, gente? Ou boto ela em outra profissão? Não, não podia botar ela em outra profissão, né? A pintura ser o hobby. Eu tava pensando em fazer o quê? Botar ela em alguma profissão de... Carreira. Pegar a manta indiana. Ó, ele quer enfrentar a casa assombrada. Podia botar alguma, né? Entrar. Alguma profissão de cara. Tipo assim, policia... Tem policia... Não, policial, né? Não, é no quadro aqui, é. Estilista. Detetive. A gente já tem uma gameplay de detetive, né? Em live, é. Estilizar o jogo de melhor... Ah, não termina o link de coisa, não, né? Enfim, deixa aqui nos comentários. Ai, ela já quer viajar. Gente, eu tô com a Vitória... Eu tô com o Volta ao Mundo, hein? Ela querendo ir pra França. Menina! Vai ficar... Cara, meu amor, com 147... Tu acha que eu ia ir pra França? Com 147, você mora de chimanca, viu? Nem pegar as contas, é... Viu? Não, pra ele ter condições, não. Ah, a escuridão é o mal do mundo, né? Bom, ela vai usar, depois vai pagar as contas e comer maçãs. Comer, comer. Ela usou? Vale, não tá usando banheiro? Não tá funcionando. Não é isso, banheiro? É, não. Deixa eu ver, ó. Come maçã. E come, 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 come maçã. Comeu. Ah, tá assim, sim, manque. Uma dela tomar um banhozinho, uma duchazinha, né? Troca essa roupa. Trocar de roupa. Casual. E depois vem de pintura, ó. Continuar. Tá, então eu não vou selecionar nenhuma profissão pra ela agora. Vou esperar você dizer nos comments. E eu vou escolher qual vai ser a profissão dela. Vocês acham que seria legal uma profissão de carreira, que eu chamo, é? Que é pra gente poder ir com ela, né? Fazer as linhagens, que eu acho que seria legal. E qual seria? A gente barbariza, né? Pronto, ela vai pintar. Maravilhoso. Aí, ó. Bufo. Ó, é tão legal, né? Você ver o Sormandal saindo, né? Olha, olha esse bofe aqui. É tambante. Olha, menina. É feio, né? Não, gostei, não. Confundi, confundi. Ai, eu não podia tirar a foto dela. Olha, mulher bastada. Eu consigo botar a beca de volta? Agora cancela. Não dá mais, né? A beca. Perdi a beca, menina. Eu ia tirar a foto dela de beca. Ai, foi triste. Palme da anatombe. É, pois perdi. Perdeu, perdeu. É, eu ia poder tirar na hora. Nem tirei. Cancela. Conversar sobre o frio. Conversar sobre o frio coisa nenhuma, não. Sim, aqui, viu? É, fazer pintura facial. A criança tá se divertindo, né? É. Morto de se divertir. Olha, aqui na chuva. É da pintura facialis. É aqui, né? Não, 50 se molha jamais. Tu acha, menina? Negócio de pintura facial? Não. 50 se molha. A gente tem 127. É metade do nosso dinheiro. É fazer pintura facial e não ter alimento. Minha nossa senhora. A criança até é perturbada. Tá achando que vai pra onde? Eu, hein? Vá de pesca. Vá de pesca. Ó, bofo. Pronto. Pega os lambari pra sua mãe barbarizar. É. Ela tá apontando pra todos os lados, né? Já foi jardinagem, pintura. Tudo quanto a coisa ela já foi. Ai, que é uma dela parar, né? É, vai, ó. Lábios divididos. Te amo. Sete lambaris, né? Ih, deixa eu ver isso aqui, ó. Que ela pegou. Ah, é assim, ó. Muito provavelmente será ela outroocultada. Vá, achei preconceituoso com ela, viu? Só porque a bichinha foi malu, não se manque. Não tem nada a ver. Tem gente que é peça na escola, quando chega no trabalho, tem destaque. Pode ser um grande tiktoker. Não, não tem isso aqui não, viu? Pronto, ó. Piscinha. Né? Ou tem a minha de ser pra ver 120, pelo menos pra uns 500, né? Olha o menino, fica toda hora conversando com os outros. Qual é o teu problema, hein, criança? Eita! Ai, que agora tem a galera cantando! Por conta do Soul Time, ó. Eu só não vou colocar ela na carreira de Soul Time, porque a gente já tá tendo essa carreira em live, que inclusive foi ontem, tá? A gente tá como na carreira de magia. Então, essa eu não vou colocar pra não ficar repetitivo, né? Enredo genial. Ele pesca um minuto e termina, não tô entendendo essa pescanhada dele, é? Viu? Então, essa do Soul Time, a gente não coloca, né? Pra ficar repetitivo, ó. Olha como tá bombando, né? Ali de gente, passar, velho. Meu filho, pesca o dia todinho, meu amor. É pra pescar o dia todo, se moque. Olha, ele pegou quantos peixes? Nenhum. Vale, ele não tá pescando, gente. Olha aí, ó. Não pegou nenhum. Na hora ele para, né, ó. Olha esse bof aqui que já se formou, véi. Vale, o bof que se formou agora já virou e ficou véi? Ai, né, porque ele é louro. Aí tá parecido branco. Ah, agora pescou. Agora sim, né, meu amor? Barbariza, ó. É assim, cada um na sua coisa. Vamos pescando, a outra pinta. Eita, colete uma joia arco-íris e mande o palaboratório das duas crianças. O que é seu? A partir do inventário, o seu sim. O que é seu joio arco-íris? Parintera de concurso invisível. Nossas leituras confirmaram uma fonte de energia única a que gostaríamos de dar vida. Precisa que o joio mande uma joia arco-íris para o laboratório das hindus. Onde é que pega esse joio arco-íris? Será que é comigo o imaginário dele? Colete uma joia arco-íris. Ai, depois o meu dele pega essa aqui, ó. Pegar a margarida. Joia arco-íris. Será que é cavando naquelas pedras, é? Olha, tu viu que diz que ele tem... É, ele conversa com o bicho imaginário e aí disseram que ele podia barbarizar, né? Vale. Colete de arco-íris. Assada, velho. Olha aí, ó. Mais um peixinho, mais um peixinho. Três já. Ele quer pegar cinco. Foi tudo. Ele queria esculpir, mas não vai estar tendo, meu amor, viu? A gente tá aqui na foca do gelo. Quatro! Mais um, mais um! Foi tudo. Olha, assolou tudo na cena, menina. Pegar ali o azul. Aquecer. Esse que o bicho tá com frio, né, menina? Será que a criança morre congelada, pelo amor de Deus? Será? Galera, mulheres. Olha o boyzinho ali andando. Meu filho, é surra de peixe, hein? Pra menina, pra fertilizar horrores. Ó, cinco. É que esse peixe dourado não vale quase nada, né? Lambari vale mais. É, lambaris. Pronto, terminou. Aí pega as rodas. Foi tudo hoje, viu? Ele. Hoje ele deu o nome. Ele demorou, mas no final... Olha, nível três de pescaria. Nove tipos de peixe. Para encontrar ele pra mim de ponte... Ai, menina, que sonho. Pontos de pesca diferentes. Arvores, revés de xixi. Procure aqueles movimentados onde os peixes sejam mais visíveis. Se ele parar de morder a isca, vá para outros lugares. Ah, então a gente vai pra lá, no outro momento, né? Tá, pode deixar o bichinho ali, ó. Cadê ela? Nossa, ela tá quase terminando de pintar, né, menina? Vá, pra gente vender horrores por valor milhões. Sabado de gra... Isso, foi dormir. Não terminou de pintar. Pelo amor de Deus, viu? A criança foi pegar as plantas. Aí vem pra cá depois, viu? O bichinho. Vem, amor, barbareza. Bichinho. Hoje eles trabalharam, viu, meu filho? Hoje. Hoje eles trabalharam na chuva. Embaixo de sul, só faça chuva. É barbarizando aqui, ó. Vai, ligeiro. Ponto. Pegou o linho azul, vai vir pra casa. Porque eu sou boa bicicleta. Eu amo o bichinho que tá bicicletinha dele. Mas eu só ia tomar um banhozinho, né? Tomar a duxa maligna, vai. A duxa maligna. Ó, toma isso todo duxa maligna. Olha a roupinha dele de veras. Ai, eu amei a roupinha dele de veras. Não sabe, bonitinha. Tá meio rasgada. Fica até na linhagem, né? Uma roupa desbagaçada. Ele não tem maçã, né? Ainda pra comer. Vou pegar só a maçã aqui dela, ó. Bota pro bichinho pra ele comer antes de... Que maçã, como ligeiro, né? E antes dele dormir. É. Pronto. Aí tu pega bem aqui, ó. Comer, comer. Comer, comer. É, coma logo essa maçãzinha. Entra, ele já vai virar adolescente. Passado. Me... Não, pra guerra de travesseiro, não. A guerra de travesseiro... Tô sentindo aquela linhagem de repetição. Que ficam toda hora guerra de travesseiro. Guerra de travesseiro. Que nem no Descindesquanto tem umas coisas que ele faz toda hora. No 13 é guerra de travesseiro. Ele não pode ter um momento de paz. Guerra de travesseiro. Ontem na gameplay. Todo mundo é guerra de travesseiro. Pelo amor de Deus, hein? Ah, tá aqui, ó. Colete, manjo, arco-íris e manjo pra laboratório. Mas é falando com bichinho, será? Um fofo. Acho que eu não entendi, né? É. Gente, sim, gente. O que eu vou comprar pra ele? Ficou na dúvida, né? Porque o negócio da comida é barato, ó. As refeições com o restaurante serão por conta da casa. Goljetos em potes incluídos. Gente, olha isso! É isso que a Mari disse. É de graça. Ela vai comer de graça nos cantos. As refeições e restaurantes serão por conta da casa. Pois eu vou pegar pra ela, viu? Eu vou pegar pra ela. Que ela vai poder comer em todo canto de graça, bufo. Aí conta só pra ela, né? O menino tem... Pronto, pro menino eu compro pra ele também. Sim, ó. Comida barata, tá aqui, ó. Mudança de gosto. Permita que você escolha novamente os favores de um sim. Vou botar a comida barata pra ele também. Pronto, gente. Resolvido! Agora todos os restaurantes vão ser de graça pra eles. Olha, foi tudo! Pronto, pega o lambari que ele pegou, o lambari. E bota aqui no inventário dela, ó. Que aí vai contar pra ela nove, não é isso? Ai, não, é não. Achei que eu considerava aqui. É não! Errei! Quem acorda a primeira hoje é ela. Ela que acorda a primeira, é. Viseiro! Viseiro! Tam, 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 tam! Não ganhamos nada de dinheiro hoje. Só fizemos gastar, hein? Hoje. Hoje foi só a gastadeira, viu? Pelo amor de Deus. É isso aí, né? Os peixes que o menino pegou aqui, esses peixes... Ah, esse bicho que ele pegou, ó. É margarida, cinco. Esse, linho azul, dez. Quatrocentos, não tá podendo, ó. Podia vender rosas, né? É. Rosas são vermelhas, onde canto o sabiá? Os lambari, ela vai usar pra... Isso aqui é quanto, hein? Ah, é nove abóbora, né? Não vou coisar pra abóbora, não. Ai, vende esses bilhetes, né, menino? Que nem vai usar esses bilhetes. É, vende. Vende, vende, vende. Ele não finalizar... Ai, fecharia foi assim, é que ele não teve a luz. Perdão, Didi! Perdão! Errei! Pronto, mas agora ela vai acordar, ela vai comer. Vamos terminar essas maçãs que a gente, quem está em casa, né? Pra gente ter que se deslocar pra um lugar pra comer. Aí, a gente come e vai terminar essa pintura agora, meu filho. Right now. Entendeu? Ligeiro, ligeiro. Uma, duas, três, quatro, quatro, três maçãs. Cultivar peste de tomate, incrível. A gente tem peste de tomate? Videira. Videira que flora o quê? Vidas. Vai, logo, olha essa maçã no chão. Bota pra criança, semana, aqui. Ah, ela só come uma. Quando eu boto várias, ela só come uma. É isso que eu tava achando que tava barbarizado, ó. Comeu, comeu. Pronto, vai! É agora que ela vai terminar! Será que vem uma pintura tipo 500, simão, olho outro? Porque a minha filha, ela já tá milhões, viu, de pintura? Ela tá com quatro na pintura. Eu quero uma pintura, assim, 500, simão, olho no mínimo, hein? Por baixo. Por baixo, valendo isso aí, é. Vamos ver se vem aí. Vai, ó. Vai terminar agora, bufo. Ai, mas... Terminou! 118. É, né? Melhor que nada, né, mulher? 118, é. Pelo menos, barbarizou. É, vai, barbarizou. É, né? 500, mas 118. Pintar grande de novo, é, ó. 347. Aí, ó. Pintar ao que vale a 150, simão, olho. Pronto, acho que agora ela consegue, hein? Ó, o bichinho acordou. Ele não tá dormindo tudo, né, o pobre. Acordando antes do tempo. Foi como só aqui, ó. Comer. Aí, comer. Pronto, manda ele vir logo de banheiro, usar. Limpe também, né? Não tem secretário aqui pra vocês, não. Vou mandar ele terminar de dormir, porque ele não dormiu tudo, né, o bichinho? É. Olha, o amigo imaginário fica no meio do caminho. Aí, fica pedindo... Ah, tá aí, saiu. Impede do bichinho sair dos cantos. Xuxa, mulher, aperta o basso. Olha aí. Vai, ligeiro. Ligeiro, ligeiro. Vai. Pronto. Tio. Tá, deixa eu ver o negócio de pedra. Oferecer prato na real. Me deixe em paz, amarei. Vixe. Abrança, amiga. Vou começar a compartilhar sem conhecer. Pode estar best dele já, hein? Estamos best, ó. Mas best dele porque da mãe dele. Que boa. Ah, gente, tem nosso amigo. O Sansa queimoto. Podia ligar depois pra ele, né? Comigo dele. Não, mas tá focando no dinheiro, né? A criança consegue fazer jardinagem? Consegue, não. Manda ele terminar de dormir? É. Pronto, aí depois eu vou mandar ele ligar pro amigo dele. O tal do Sansa queimoto. Hoje não tem aula, hoje é sábado. Convidares, convidares, ó. E a gente tá ali na pintura, hein? Vê uma pintura 150, será? No mínimo 150, né? Que é pra pra gente completar o negócio ali, o desejozinho dela, ó. E aí, mas só a gente vai comer lá no restaurante, graça. É. É, a gente diz que é um programa do governo. Pra quem tem a renda familiar até mil semanais, é, semanais, tem a saliagem. Não, fica, vai ser assim. É um programa do governo. E esse é o mais um episódio de The Sims 3, gente. Esse episódio foi assim, né, ó. Sem muito dinheiro, uma coisa mais clean, mais plan, mas na busca do desenvolvimento. Deixa aqui nos comentários o que você está achando e até o próximo episódio. Beijão! 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 Beijão!